A terra que é a limpeira e tárgica A terra que é a limpeira e tárgica Amém. 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 E aí, bebê, 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 aí ó, e cá, cana. Faith is an invitation, it is proposed, it is never imposed. You take it, you take it, you leave it, you leave it, and we move. Ah. E no, e no, i bom, nyo ita, mo E no, e no, i bom, nyo ita, mo Mo wiri woso, wa do, mo ye Nyo ita, ayom lu, asu, nyo ita I no, i bom, nyo ita, ayom lu, asu, 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 n O que é o que é o que é?